Durante a conferência de imprensa que o Presidente da República concedeu a jornalistas no âmbito da sua visita de trabalho à Argélia, Flip News disse que as forças de defesa e segurança continuam a seguir os movimentos dos terroristas em Cabo Delgado, visando garantir a paz e segurança naquela província rica em recursos naturais. Estamos a seguir este movimento que começou há semanas, mas ainda ontem continuou a haver um movimento mais ou menos na aldeia de Mussumero, isso está a seis quilômetros de Kisang, onde começaram as populações a rir em massa, então que eu sepando, que eu outra vez expliquei quando chega a moeda, já há menos de uma semana, de que entram, disparam, criam pânico. Aliás, a palavra terrorismo é isso, é criar terror, criar medo, agitar, e agora que estão a fazer, optaram, porque a capacidade não é da mesma como iniciaram, agora estão a ser seguidos. Então foram, entraram lá na Kisang, depois foram para uma baraca, buscaram as 15 sacos de produtos diversos, depois carregaram as motorizadas para essa zona de Mussumero também. Entretanto, o estadista moçambicano acrescentou que a maioria dos terroristas são de origem estrangeira, alguns provenientes de países que estão a ajudar Moçambique a combater o terrorismo no Teatro Operacional Norte. Já disse, vamos fazer, por exemplo, formação com eles, há de haver apoio das GFDS no âmbito de formação, se for preciso conseguirmos alguns apoios em equipamento, mas não só, sobretudo em formação, porque os terroristas que estamos a apanhar, sabe, grande parte, os mentores não são moçambicanos. Agora que foram apanhados há duas semanas, são de alguns países vizinhos aí. Tem uns que estão a combater mesmo conosco, a nosso favor. Então, em movimento, todos são dessa zona onde estamos. Então precisamos de troca de informações, algum trabalho está a ser feito e eles, a solidariedade que dão a nós, ajuda bastante para combatermos o terrorismo em Moçambique. Entretanto, sabes que atualmente as forças da SAMIM já se retiraram do Teatro Operacional Norte, tendo ficado apenas FDS de Moçambique, a força local e as tropas ruandesas.